Fala galera, aqui é o Bucky, espero que... Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky E no vídeo de hoje galera, finalmente eu vou mostrar para vocês Onde e como assistir o filme da quarta temporada de Demon Slayer Com o arco do treinamento dos Hashiras Galera, eu já assisti o filme e está excelente E lembrando que a classificação do filme é de 16 anos para cima Beleza? Mas para vocês entenderem toda essa história, eu peço galera, por favor Fique até o final do vídeo e desde já, deixe seu like E se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa de você que ainda não é inscrito A minha meta para esse mês de fevereiro é bater 50 mil inscritos E nesse vídeo é bater aí 100 likes e 5 mil visualização Conto com a ajuda de todos vocês E não esquecendo dos comentários que é 50 comentários Então comenta para mim qual é o seu Hashira favorito Um dos dois, vocês comentam aí Falando todas essas coisas galera, bora começar Bom galera, só para vocês entenderem basicamente aí sobre o filme Ele faz na verdade um resumo das temporadas anteriores E depois aparece aí o último episódio do arco da Vila dos Ferreiros E depois inicia o arco do treinamento dos Hashiras Mas na verdade não é algo canônico Mas é canônico Eu expliquei para vocês em outros vídeos E eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre o filme E depois aí é dessa parte canônica e não canônica Começa a ter o arco do treinamento dos Hashiras O que tem no mangá, o que é oficial Porque até hoje em Demon Slayer Tivemos duas cenas aí que não foi oficial A primeira que seria aí do arco do trem infinito Aquele primeiro episódio O que o Júlio Rengoku antes de entrar no trem E agora antes da reunião dos Hashiras Porque após a Vila dos Ferreiros Nós temos a reunião dos Hashiras No mangá Mas no filme não foi isso Foi algo aí particularmente Uma missão de Sanemi Yobanai e Kuro Muitas pessoas estão me perguntando Onde assistir esse filme Bom galera Eu tenho duas questões aí pra vocês Tem galera Um site chamado Anime File No caso eles postaram recentemente No dia de hoje E no caso já foi retirado Mas geralmente eles postam e retiram O que é feito Como deve ser concluída Dos direitos autorais Mas galera Eu consegui aí um drive Para todos vocês Mas o que acontece Eu não posso colocar aqui No YouTube Portanto também De direitos autorais Mas tem umas opções Pra vocês entenderem melhor Eu tenho galera Três grupos no WhatsApp Oficial do canal do meu Que eu posso estar disponibilizando Pra vocês Então quem já explica Que o canal já está recebendo Esse drive Já agora Já A gente é adiantando aí Vocês que não são inscritos São vocês Que não estão no grupo do WhatsApp Então a primeira coisa Que vocês tem que fazer É se inscrever no canal Ativar o sininho Entrar no grupo do WhatsApp E pedir lá É o drive E eu já peço Para vocês correndo Para ver se o drive Tem um tempo limitado Então se vocês querem ver o filme É só entrar aí no grupo do WhatsApp Lembrando também Eu tenho o meu Instagram pessoal E o meu Instagram Do canal Está também tudo Na descrição Então se notarem O grupo do WhatsApp Vai ter que esperar Um novo vídeo Fazer para estar disponibilizando Para vocês Esse drive E falando aí Resumindo o filme Galera Na verdade Resumindo a série Vamos ter agora Basicamente Não foi uma data Revelada Oficial Mas eu acredito Que lá para o segundo semestre Teremos aí A série Do arco do treinamento Dos Hashiras Do episódio por semana Beleza galera Então O vídeo foi muito complicado Para estar fazendo Para estar trazendo Esse conteúdo para vocês Lembrando galera Que eu sempre trago novidades Sobre Demon Slayer No mundo dos animes Então é importantíssimo A inscrição E ativação De sininho De todos vocês Eu peço até desculpa Pela demora De postagem de vídeo Porque eu estou reformulando Várias coisas Para trazer novos conteúdos Para mudar O estilo do canal E fazer as novidades Para vocês Sejam inscritos Para vocês Que estão aí Recorrentes aqui no canal Bom Eu sou o Banco E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera E tchau tchau